Alô, Gabriel! Me entreter e trabalhar ao mesmo tempo Então, muito obrigado Tá? Começa esse vídeo já com uma... Com agradecimento, se estude ou não Então vamos procurar short bom Interessante Eu falei interessante com L? Ah, é o Willow e o Watson Os dois gêmeos Aliás, o gêmeo, né? Quando você vai falar de uma pessoa que é gêmea Você fala os gêmeos Ou... Ó o gêmeo lá Porque o gêmeo já é como se fossem dois ao mesmo tempo Não tem como você ser gêmeo de um Tipo, ó o gêmeo ali, ó Já sabe que são dois vindos Enfim, filosofias da madrugada Agora são duas da manhã Não... Não esperem nada muito... Uou! Que vai sair da minha boca agora Como os homens se conhecem? Como? Você só vai vendo de rabinho de olho E depois você fala Ah, quer saber? Deixa eu cumprimentar, mano O cara parece ser da hora Eu não Eu no dia um já cumprimento Fala, chefe Eu aprendi com o meu empreiteiro Fio, usar o chefe Eu quero ir lá pra fora Eu quero cruzar o oceano Boa X is for Xbox Ah, ele vai fazer o logo do Xbox aqui no X do teclado dele? Tá bom Tá bom É, mano Bonito Você trocaria o Ted por um açaí? O eu vi o mar? Caramba Pronto Isso é o meu drama Dizem que é impossível beber uma garrafa d'água inteira em apenas um segundo Mas hoje eu vou mostrar que é possível sim Pra quê? Meu Deus Não é entrar água no pulmão É morte No meio da tag Não vale a pena Primeira tentativa Vamos ver o que acontece Logo percebi que ia ser bem mais difícil do que eu esperava E tudo que eu fiz foi uma completa lambança Eu não consigo nem fazer a metade Não, e o pior é que quanto mais ele vai tentando Mais ele vai matando a sede Vai ficando mais difícil ainda de tomar água, mano Esse desafio é impossível Eu comecei a treinar com a garrafa vazia pra pegar o jeito Meu objetivo é passar o Neymar Então me segue antes que eu vou me Peraí, o Neymar que lançou esse desafio? Descobri que o melhor jeito é dar um primeiro grande bolão E depois empurrar o resto da água com ela abaixo Ah Puta Ó, vou te ensinar um jeito legal de tomar água também, tá? Assim, ó Sabe como que se chama essa técnica? Na calma Desafio do ventilador Vixe, lá vem os filha da puta Mano, eu não tenho vontade de fazer isso É mó adredalina Que você fica com medo do bagulho relar Ah, eu queria fazer, mano O pior é o ventilador Ele tá respirando por aparelhos aqui, ó Ele não sabe se cai agora Ou se espera mais uns 10 segundos Já pra cair com muita força Cortar aqui o crânio Não precisa exagerar, né, mano? Eu nunca escutei funk Eu já Nunca, na vida Lógico que eu já escutei Ah, tá Eu nunca escutei funk Danada Você era uma safado Todo respeito Todo respeito Meu Deus Meu Deus Meu Deus, mano Como que ele faz isso? Como que a caneta dele abre uma asinha? Olha isso Que lindo, mano 7 milhões de likes Deixa eu dar o meu também Ihhh Peraí, peraí Eu posso me explicar Calma lá O que acontece quando a gente bebe água Ah, pelo amor de Deus Vamos ver Não sei Ah, entendi São sketches Sobre ciência, né Que explica com humor Mas eu tô sério hoje Não quero humor Carros versus funil Meu Deus Esse é o B&G Drive Eu adoro esse jogo, mano Joguei uma vez, duas BMW de milionário Pum Caramba Deu bom, deu bom Não morreu Ih, meu Deus do céu O problema é que quando o airbag abre Ele te joga, mano De uma força que se bobear Você até quebra a costela, tá ligado? Às vezes você não machuca nem por causa do acidente Você se machuca pela pressão do airbag, sabe? Graças a Deus Nunca tive essa experiência Espero nunca ter Espero que vocês nunca tenham também Opa 30 milhões de likes Meu Deus Ah Desenho em 3D Isso é lindo, mano Oh, filha da mãe Você é mágico Ele é mágico Ele é ilusionista, ele Ah, ele vai subir tudo agora Olha lá Caramba Como que ele fez isso, mano? Meu Deus Meu Deus Caramba Eu não sei como ele fez isso É máscara É... Caralho Muito difícil, mano Parabéns Like Lá vem eles, ó Vai fazer o quê? Vai escrever Primo rico? Não Prime Prime o quê, exatamente? Nossa, que lindo, mano Diferente, hein? Ah, é pra peixinho E dura isso? Ou todo dia tem que ficar fazendo Essa limpeza aí Porque é suja de lodo Por que que eu me importei tanto? Lá vai ela, ó Glitter Ué Nossa Ah, boa Assim você vai colorir só A parte que você quer de vermelhinho Lindo Olha, bonitinho mesmo, hein, mano Legal a cola dele também, né? 100% transparente Me impressionam com essas coisas Até mais do que eu deveria Que isso? Meu Deus Meu Deus, mano Isso é mentira, né? Isso é... Isso é... Mano Timelapse? É um timelapse É um timelapse Ou não? Caramba, é realmente o... Água com corante Pintando o bagulho de azul Mas, tipo, instantaneamente Parece que é uma animação, né? Olha isso Que perfeito Caramba, like também Tô me impressionando fácil com as coisas Olha isso A prensa hidráulica de uva verde É uva verde mesmo? Ou é balinha aleatória? Acho que era uva verde Que vai tá no hype, tá? 2024 2024 O ovo de páscoa deles Vocês já sabem, né? Vocês já tem a receita aí guardada Ó Isso é gostoso, hein, mano? Caramba Eu gostei É assim que faz a fine A minhoquinha da fine Desse jeito Eles pegam tudo que sobra Das fines Que o pessoal vai jogando fora Vai jogando no lixo Eles colocam ali E espremem Brincadeira, gente Meu Deus do céu Que isso? Amazing tube Tubo Incrível Magnífico Boa, dia 1 Ele colocou o que ali, mano? Nossa Era um feijãozinho Igual a gente fazia na escola Num copinho de plástico Ó, 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 ó Que florzona se abrindo Olha Que coisa Deus é Deus, né? Vê se o diabo faz isso Ele não consegue Ele não consegue olhar pra uma planta E fazer ela crescer Igual Deus faz Deus tá olhando pra essa planta E ela tá indo, ó Você acha que duas semanas É tempo suficiente pra fazer isso? É Por isso que você tá vendo aí, ó Na frente Amazing tube Isso me lembrou muito Os vídeos que eu gravava em 2019 Daquele canal de... Coisas estragando, sabe? Me deu vontade, inclusive, mano De ver isso Eu acho que eu vou me aprofundar, hein? Vocês deixam eu mergulhar Nesse conteúdo aqui? Sem dó nem piedade? Uva verde Uva verde Agora você vê Só se fala nela Olha aqui, ó 7,4 milhões de views Aí o resto, ó Flop Uva verde é que funciona hoje Água com sal Beleza E vai Nossa Vai deixar o bagulho desidratar Sério? Que você vai fazer isso? Ah, vai virar uva passa Verde Uva verde passa Ah, tadinha Tava tão gostosinha antes Nossa Agora você vai foder tudo, mano Ah, vai virar realmente uma uva passa Uva passa caseira, mano Essa sim deve ser gostosa Muito gostosa Porque vem da uva verde Eu comeria um panetone Com uva passa verde Sério Nossa Sério isso, mano? Tem 70 milhões de views Um vídeo de tomate crescendo Eu mereço um negócio desse? Ah lá Lá vai ele Ah, isso é sementinha Pode crer Mano Parece uma gema Embaixo da teta Agua legal Eu não sei o que é essa parte branca aqui Mas as raízes formando Olha isso, mano Uma semaninha ela já começa Botou a cabeça pra fora E lá vai Não é difícil plantar tomate mesmo não, viu? Meus pais tem tomate lá em casa E quando eu olhei eu falei Caramba, mas não precisava de uma estufa, né? Ou algo mais profissional Não, é só carinho e paciência mesmo Lá vai Você rega E ela cresce, ó Ó Belo tomate, hein? Parabéns Eita Ela tira os três E fica três Porque senão elas morrem Parabéns, hein? Nossa, se mostrou muito aí o tomate Deve demorar demais Aí não daria A bateria da câmera ia acabar Gostei desse canal, mano Deixa eu me inscrever também AmazingTube Curti É que eu sou menino de apartamento, né, mano? E aí tudo que eu vejo sobre natureza Eu me interesso O desafio é Duvido você desenhar o Dayrock Sem tirar a caneta do papel Mas qual o Dayrock? Nossa, pera aí Que eu não tô aguentando Não tô aguentando Não tô aguentando Eu não sei porquê Em algum momento Meu cérebro desbloqueou Aquele barulhinho Aquele barulhinho de De Caneta Essa caneta aí no papel, sabe? Que faz aquele E aí em todo momento Que ele tava mexendo Essa caneta Eu tava imaginando Esse barulhinho aqui, velho Não vou conseguir terminar Não vou conseguir terminar Eu, eu, tipo assim Eu vou cortar pro final só Pra gente ver o resultado Mas eu não vou olhar Não vou olhar Nem eu gostei O ozinha mais feita Parece o Kratos Ah, mas o cara Não podia tirar O lápis da mesa A caneta Da folha Pô, foi impressionante Tá ótimo Tá melhor do que eu Se tivesse tirado 15 vezes O bagulho do papel Cê já tinha entendido Desde o primeiro Não quero mais desenho Ih, lá vai ele, ó Cê vai fazer traquinagens? Fala pra mim Se você vai brincar Com a cara de outras pessoas Porque eu acho legal isso, hein? Eu acho bem divertido Maneiro Hum, vai fazer o que? A sininho? É, não A pequena sereia Mano Deixa eu entender Se tá valendo a pena Ou se de repente Não era melhor ele ir lá e Imprimir uma folha e colar aí Não, mas aí não seria tão artístico Me redimo Isso é artístico Ah, isso tá legal, hein? Como é que o maluco não erra Um milímetro pro lado Essa coloração aí, mano? Nossa Pior que tá bonito Isso é o que? Neve? Não, água, né? Óbvio Água Olha O cara conseguiu Ele conseguiu fazer o bagulho perfeito Preto agora São várias camadas de cores Mano Para Ele não erra um milímetro, velho Vamos ver se elas vão gostar Ah, eu ia achar muito foda Bonitinho Que isso? Maçã? É Apple Fruit Mas parece A parte de baixo de uma garrafa pet Essa mançãzinha deve tá muito docinha, mano E é aquela que dissolve na boca Dá pra ouvir pelo barulho Olha, olha Por que que você deixa cair no chão, mano? Pega e bota na boca, pelo amor de Deus Não entendi Maçã, garrafa pet Ah, velho Olha o que você fez Você destruiu metade do pão Metade do pão foi embora Pô Eu vou ter que ser Defensor agora da casquinha do pão Tem que ter Olha isso O pão ficou com 10 centímetros Uh, meu Deus Onde você vai chegar? Onde você quer chegar com isso daí? Fala pra mim Essa madrugada? Doze e meia da manhã Você me mostrou uma barbaridade dessa? Ó Vai Fez o que? Uh, meu Deus Ele colocou Ele vai empanar, gente Ele vai empanar essa Olha lá que ele faz Tô sem força pra pegar a mão no mouse e pular 1,2 milhões de likes Um vídeo deste É satisfatório É satisfatório Uh, ele pinta só a parte de dentro do desenho Caramba, caramba Que legalzinho Gostei Mas isso Por que que o microfone Por que que você ligou o microfone? Ah, não Ele tirou meus shorts Tô pelado É que vocês não tão vendo É isso Então Se o YouTube quis É isso que eu vou dar pra ele O meu Tchau Tchau Tchau